Eu tirava as ideias geniais para vídeos tipo Joguei CS no puteiro Joguei CS na estreia de Vingadores Ultimato É assim que lê, Ultimato? Acho que é Joguei CS enquanto era caixa de mercado Qual vai ser o próximo vídeo assim? Joguei CS na casa do Matuê Foi a mensagem do Acreano Salve, salve, Acreano Então, cara, como foi, rolou aquela parada lá, né? Me desacreditar e pá Quando eu fiz aquele vídeo lá que estourou Eu pensei, mano, agora eu vou ter que fazer uns vídeos monstros Aí eu fiz o do Mercadinho Aí o pessoal gostou, joguei CS no Mercadinho Ele falou, faz e joga não sei onde Não, na real eu fiz o Mercadinho, o pessoal gostou Aí meu pai tinha uma funilaria, né? Ele não ganhava quase nada, era mixaria mesmo Só que tinha a máquina lá e tal Eu peguei dois amigos meus, o Michael Seca e o Ata E botei lá atrás, fingindo que tava trabalhando Botei o PC e falei, joguei CS na funilaria Daí o pessoal gostou também e começou a falar Faz CS no sei onde Daí eu falei, ah, isso aqui é uma ideia boa Daí comecei a fazer isso, uma série Daí fui achando lugar pra jogar Fui jogar no cemitério Mas assim, como é que tem que ter internet pra jogar, não tem? Então, eu jogava com bote Na zona eu joguei com internet Mas no cemitério Só que no cemitério lá eu tive que apagar o vídeo Porque eu fui muito burro Eu cometi um crime de vilipídio De quê? Vilipídio Desrespeitar cadáver Ah, é? É esse o nome? É Eu invadi o cemitério lá Botei o PC em cima do túmulo do mano Meu Deus Sentei no túmulo do outro E comecei a bater um counter-strike frenético Daí eu comecei a falar pro cara Que ele era terrorista, não sei o quê O falecido ali Daí eu fiquei com medo Não, não, é Aí foi mancar Aí o PC pegou pesado Mas sabe por que eu comecei a vassourar? Aí sim, o cara tinha morrido em 93 já Eu falei, ah, esse cara tá velho já, né? Mas não deve ter ninguém mais quem represente dele Só que foi inocência minha Sabe por quê? Porque eu tava naquela brisa, mano Eu tenho que fazer vídeo massa Eu tenho que continuar nessa pegada Aí você se cega, mano Hoje em dia eu tenho mais noção, tá ligado? Se eu for fazer um vídeo assim, pá Eu vou estar mais consciente do que eu tô fazendo Mas antes eu ia embalando, mano Teve outros vídeos Igual Teve uma cena Acho que você não conhece isso Tem uns vídeos jogando na Polícia Federal E aí os caras me botaram no culo Me prenderam o computador Me entraram na minha casa às 6 horas da manhã Eu terminei uma live às 6 horas da manhã Assim, eu olhei pro lado Uma alta sirene, assim, ó Quando eu olhei Tinha três viaturas da Polícia Federal Igual o político, assim, ó 6 horas da manhã na frente da minha casa Eu saí, assim, abri a porta Quando eu saí Já tinha dois trepados no muro Apontando a arma na porta, assim E o cara do ladinho, assim Quando eu saí Ele já foi me puxando, assim Jogando na parede Me esculachando Meu pai, assim, esculachou meu pai Meu pai, eu não sou bandido Não sei o quê Eita E aí, mano Esse foi um episódio que me deu uma Uma brecada também Porque eu falei, mano Eu já zoei Porque na mercearia Na mercadinha que nós tínhamos Nós vendíamos alto cigarro paraguai Tá ligado? Ah E esse bagulho Dá uma cadeia fodida Se tiver bastante Por sorte, nós tínhamos pouquinha Naquela época E aí os caras acharam um pouquinho Só e deu um desacerto baixinho Mas eu podia ter deixado Minha mãe presa Nesse tempo, né? Aí você caiu na real Tipo Aí eu ia me foder, mano Nossa, eu ia ficar triste Eu ia deprimir Só que, pá Deu boa No fim das contas Os caras me prenderam O computador Três celular Um notebook Todos os pendrives da casa Levaram E não, vamos fazer uma investigação Alegaram que eu tava tentando Hackear o sistema Da Polícia Federal O inquérito era esse Nossa E aí prenderam tudo Meu lá E ficaram um ano e meio Com as paradas presas Eu falei, ah, gosto Fudeu, nunca mais me devolve, né? Aí devolveram o sistema pra trás Ali eu fiz um Vendi o PC Dei um celular pra minha mãe O meu pai Devolvi o notívio do meu irmão Tudo isso porque você Jogou O CS na frente da polícia lá Daí eu comecei a falar Botei música Da Leste lá Mata a polícia É a nossa merda Fala pra nós Que é o poder Eu tava louco Aqueles tempos lá Eu tava querendo jogar Um carro dentro do rio Eu tava totalmente Transtornado Tchau, 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 tchau